Eu trompei com uma novinha na favela Me apaixonei pelo sorriso da donzela Satisfação vi tão você a Gabriela Não deu atenção, larguei de mão, partiu, mandela Abandonei a Gabriela, prefiro Mandela, prefiro Mandela Partiu pro Mandela, peguei minha tenela Abandonei a Gabriela, prefiro Mandela, prefiro Mandela Os contatinhos é só tão zela, peguei minha tenela Não, Grito! Não, Grito!